A CIDADE NO BRASIL Por que está me perguntando se você já sabe? Maneiro! Que carro maneiro! Novinho e em folha. Até parece que acabou de sair do forno. Maneiro, quantos pastéis eu tenho que vender para comprar o igualzinho? E aí, o que houve, Nicolau? Você aqui fora, acabaram os pastéis? Não, ainda tem pastéis. E se acabarem, fazemos mais. Nossa! E esse carrão lindo aqui é seu? Você também gostou, né? Ah, é lógico, claro que sim. E de quem é? De um senhor com pinta de playboy. E o que um homem com pinta de playboy faz aqui? Bem, ele veio procurar a Joana. A Joana? E com esse carrão? Que carrão que nada, Paulinha. Isso aqui parece a própria nave. E eu acho que até voa. Pelo que deve ter custado, deve mesmo. É tão caro assim? Hum, bastante. Quantos pastéis eu tenho que vender para comprar um igualzinho a esse? Espera aí, mas que história é essa que eu sei por que o senhor veio aqui? Eu não sou adivinha? Será que eu posso saber? Eu vim buscar uma explicação. Uma explicação? Ah, fala sério, né? Você está de brincadeira comigo. Eu já lhe dei uma explicação. Eu já falei. E falei até demais. Por que não foi hoje a revista? Por que decidiu ir sem antes falar comigo? Mas eu falei para o senhor. Eu expliquei. Eu disse que o melhor era que a gente não se visse mais. E isso incluía. Não ia à revista. É claro. Ah, se o senhor esqueceu, isso é problema seu. Sim, eu sei. Mas você sabia que eu não tinha concordado, Sol. Eu pedi que voltasse hoje para a revista para que nós conversássemos. Só se fosse para eu falar, né? Porque o senhor não costuma falar muito. Está bem. Então, eu vou falar. Então dá. Pode falar. Eu não posso aceitar que não nos vejamos mais. Sinto muito, Sol, mas... Eu não posso permitir que fique longe de mim. E o que você acha de incluirmos uma matéria sobre os grandes pianistas do século XX? Ou um pouco de ópera, talvez? Olha, Popeye, você sabe que o nosso público é um pouco difícil de gostar desses temas. Mas se dermos um enfoque, claro, com umas fotos chamativas e um texto ágil, Eu acho que pode dar resultado. É um tema para a revista positivo. É verdade. Eu vou consultar o Maurício. O que você acha, Davi? Olha, meu querido criador, está fazendo feio com a minha comandante. Coisa que eu não recomendo. Ouviu, Davi? Acorda. Me desculpe, Enriqueta. É sério. Acontece que eu estava pensando... É verdade que a Joana não volta mais. Como é? Olha, o senhor vai embora e a gente finge que não aconteceu nada. E a gente deixa assim, tá? Mas aconteceu, Joana? Entre nós dois aconteceu muita coisa. Não, não, não. Pera lá, seu Maurício, não. Isso, não. Tá, calma. Então vamos tentar recomeçar por onde nós tínhamos parado antes, tá? Eu não sei se você se lembra que você e eu já tínhamos alguma intimidade. Nada disso. Isso já acabou. É? E por quê? Bom, porque... Ai, caramba. É porque acontece que durante a conversa que o senhor e eu tivemos ontem, falamos muitas coisas e isso faz com que... com que tenha uma distância entre o senhor e o senhor. Na realidade, foi o que eu disse. Porque o senhor não deu nem um pio. O senhor não abriu a boca pra nada e ficou calado o tempo todo. Eu não disse nada porque você pediu pra eu não dizer. Você lembra, não? Mas agora eu disse alguma coisa. É. Que o senhor não pode permitir que não nos vejamos mais. Que não pode permitir que eu me afaste do senhor. Exatamente. Ah, então tá. Olha, escuta uma coisinha, senhor Maurício. Como eu sou meio burrinha, o senhor vai ter que me explicar. O senhor vai me explicar por que eu não posso sair da sua vida. Porque eu tenho que ficar perto do senhor. Mas me explica a razão e o porquê de cada coisa, tá? Então eu pensei que você soubesse sobre o caso da Sol. E foi por essa razão que eu falei assim, de repente, como você falou. Mas não sabia, Davi. Você é o primeiro a dar a notícia. De onde tirou essa fofoca disfarçada de especulação? Peço consideração pela minha idade, minha querida dama de ferro. Só me atrevi a postular uma simples inquietação. Porque não sou mocinho de poucas palavras. Enriqueta. É verdade que você não sabia nada sobre a saída da Sol? Nada, Davi. As pessoas falam muito. Mas pra mim, Joana, não vá embora enquanto não me apresentar sua carta de demissão. Ou até eu ser comunicada oficialmente pelo Maurício sobre isso. Enquanto isso, tudo o que disserem é pura especulação. Justamente ontem, ontem, quando você confessou o que sentia por mim, não é? Então eu... Bom, eu fiquei tão... Tão surpreso, Sol, que eu não pude dizer nada. De verdade, eu... Você chegou a me comover que... Ah, não. Por favor. Não, senhor Maurício. Não faz isso comigo. Eu não quero que o senhor sinta a pena de mim. Não quero. Não, não, não. Por favor. O que é isso? É que eu não quero que... Que o senhor sinta a pena de mim. Porque eu sei que ontem fui uma burra dizendo tudo o que eu sentia. E eu não quero que, por isso, o senhor diga... Tá, tá bem. Eu... Eu... Eu vou sentir o mesmo por ela. Eu vou corresponder. Não, não. Eu não quero isso. Não, 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 Sol. Por favor. Eu seria incapaz de fazer isso. De que? De me corresponder? Não. Ah, não, não. Eu digo de sentir pena. Eu... Com certeza. Isso eu não sentiria por você. Tomara que seja verdade. O que eu pude perceber é que... Eu poderia chegar a te... A te machucar. É verdade. Você podia chegar até a sentir medo, receio. Inclusive, até a vontade de não querer me ver mais. É exatamente isso que eu não quero que aconteça. Eu não tenho medo de você. Nossa. Até que, enfim, me tratou por você. É, escapou. Graças a Deus. Porque realmente eu estava preocupado. E assim, eu não queria perder o que já tínhamos ganho. E eu... Eu... Eu entendo. Eu entendo só o que... Que você deve... Deve estar nervosa por tudo o que aconteceu. Não é verdade? Como assim? Por tudo o que aconteceu. Bom... Eu me refiro... Ao que você me disse. O que você me contou. Sobre... Os seus estudos perdidos. A bolsa que negaram. E agora a briga que há com a sua família. Não. Isso já acabou. Agora a briga é a outra. Justamente por isso... Você tem que continuar lutando. Você tem que seguir em frente, Son. E eu... Eu quero estar ao seu lado nessa briga. Ainda bom que eu disse que eu não suporto especulações. Se eu decidir dizer uma coisa... Como amiga... Pode ter certeza de que... É me baseando em minhas próprias conclusões. E quais são as suas conclusões? Eu suspeito que aqui o problema não é necessariamente a Joana, sabe? Eu acho que ela é uma desculpa para que essa competição venha à tona. Eu competindo com o Maurício? É, Davi. O Maurício sempre... Ele sempre protegeu você desde que você saiu da universidade. O Maurício protegeu você sempre e até favoreceu você quando estava ao alcance dele. E eu sinto que você o vê como... Como um irmão mais velho. Que, claro, você respeita, mas é que... Que você precisa superá-lo. E até provar que você pode fazer tanto quanto ele. Você compreende? Sim. Sim. Eu compreendo. Olha, você quer me dizer que... Isso que eu sinto pela Joana... Simplesmente é como uma desculpa para eu mostrar para o... Maurício que eu posso mais que ele. Só que o Maurício... Eu acho que ele não está interessado na Joana como você está. É, Davi. Eu acho que isso é... É mais do que uma conquista pessoal. É uma vitória que você precisa jogar na cara do Maurício. E a minha mãe? Como vai? Porque na última vez que a vi, não estava bem. É, ela não anda nada bem, Carlota. Ela vive sempre brigando com o papai. Você sabe como é que eles são, não é? Eu não entendo como suportam viver assim. E você? Está feliz com sua vida? O que quer dizer? Ah, maninho. Minha opinião é que você fica trancado nessa casa o tempo todo... Cuidando da mamãe e não tem tempo de viver sua vida. Não, Carlota. Eu tenho a minha própria vida. Acontece que eu sou de sair pouco. É só isso. Hum, eu sei que você é tímido. Mas que tal se a irmãzinha te desse uma ajuda? Como assim? Ah, eu não sei, Humberto. Eu posso te apresentar umas garotas do clube da sua idade. Eu sei que com seu charme, o seu sobrenome, muitas vão te querer. Hum, quem diria? A filha pródiga volta à casa. Será que agora tem tempo e paciência para sua mãe e filha? Deus abençoe, meu amor. Sim, mamãe. Agora sim. Só que eu acho que isso se complicou bem mais... do que o normal. Ai, caramba. Eu não sei mais o que fazer. Ai, Maurício, por favor. E o que é que você quer fazer? Eu não sei. Eu não sei. Quer voltar para o colégio? Acontece que a minha mãe disse que se eu parar de trabalhar, eu tenho que voltar para o colégio, mas... eu não quero mais passar pelo que eu já passei. E o que foi isso? O que foi isso tudo que você teve que passar? Por que não conta? É, problemas. É, problemas pessoais, sabe? É só isso. Típico de quem não pode viver tranquilo sem se meter na vida da gente. Só por que não me conta. Sempre, sempre tocou nesse assunto sem chegar ao fim da história. O que aconteceu para tirarem você do colégio e para que tenha perdido a sua bolsa? E o que foi que causou tantos problemas assim com sua família? Por que não confia em mim? E, bom... Me conta tudo. Filha, essa gentileza de trazer docinhos foi muito boa. Assim a doce à tarde, porque se depender do sem-vergonha do seu pai... O que houve? Você ouviu com outra? Você ouviu falando baixinho no telefone? Ai, filha, não é necessário. Depois de tantos anos casada com ele, percebo logo quando ele tem algum rabo de saia. E dessa vez, Carlota... Desta vez eu não gosto nada. Se visse como brilham os olhos do seu pai... Brilham de entusiasmo como nunca! Ah, mamãe... Não se torture com essas coisas, sim. Talvez seja um casinho. Talvez a gente pensando em outra coisa. Por exemplo, em você, Carlota. Me conta. Como vai? Será que aquela pista que você andava atrás... Daquela mulherzinha que queria roubar o meu genro... Levou você até ela? Sim, mamãe. Já sei tudo sobre ela. Se chama... Joana Pérez. Toma, eu trouxe um chazinho com limão. Olha, eu coloquei bastante limão porque a minha avó costuma melar o chá. Obrigado. Desculpa, eu sei que o senhor não está... Perdão, você não está acostumado a tomar chá com limão, mas é que é tudo que eu tenho, tá? Nossa, como você se esconde, menina. Me escondo de quê? Não, eu estou aqui, na sua frente, falando com o senhor. Eu não estou escondida. Você está aqui, bom, bem na minha frente, mas está mais escondida do que ninguém. Ai, que droga. Por que você está me dizendo isso, hein? Quer saber? Às vezes parece... Que você já me conhece há séculos. É... Eu me pergunto... O que foi que aconteceu com a sua vida para que tudo mudasse dessa forma e o que você faz? Você vai para a cozinha e se esconde lá dentro e começa a preparar um chá para mim com limão. Ué, eu só fiz isso porque eu estava com sede. O senhor não sente sede, não? Eu estou morrendo de calor. Ah, está bem, está bem. Está bem, Sol. Bom, eu respeito que você tenha o direito de não contar suas coisas. Obrigada. E eu prometo que quando você começar a trabalhar na revista, eu não vou ficar perguntando, nem vou ficar exigindo que você confesse alguma coisa que você não queira me dizer. Ah, quer dizer que eu já estou trabalhando na revista outra vez e tudo. Do caramba, você é fogo, hein? Não perde uma oportunidade. Ah, Joana, eu não te vejo segura em querer fazer uma outra coisa. Mas eu posso conseguir outro trabalho. É, mas é só proposta. Você sabe que você tem na revista o cargo de fotógrafa, é o melhor que você tem. A melhor oferta de trabalho que você tem. Além disso, depois de tudo que você deixou para trás, eu não sei. Eu sinto que isso é uma coisa que você gosta. E que você pode se divertir muito fazendo isso. Você pode se sentir bem. Ah, é. Isso é verdade. Nisso tem razão. E se o problema para você voltar a trabalhar na revista sou eu, bom, eu proponho uma coisa. O quê? Olha, eu prometo que... que não vai acontecer nada entre nós dois, além de, claro, do que já aconteceu. Eu quero dizer que eu vou ficar vigiando para que não haja nada. Bom, eu não sei, Sol. Você acha que eu posso cumprir isso? Você pode confiar em mim? Olha, filha, essa mulherzinha da qual você está falando, a Joana Pérez, você já a viu pessoalmente? Já a conheceu? Sim, eu a vi. E que tal? É um mulherão? Ah, mamãe, por favor. Que mulherão. Uma menininha simplória, mamãe. Eu fui à casa dela. Menininha simplesinha? Como assim? Tem 17 aninhos. Ave Maria! E desde quando o Maurício gosta de adolescentes? Ai, quer dizer que agora o meu gelo está pior do que o sogro? Nunca esperei isso do meu gelo? Não, 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 não. Calma, mamãe, calma. Na realidade, eu começo a achar que o Maurício diz a verdade. O quê? Que entre ele e essa menina não existe nada. Eu vou preparar mais chazinha com limão, tá legal? Sol, Sol. Por favor, vem cá. Esquece esse chazinho com limão, tá? O senhor não está com sede, não? Não. Eu fiz uma proposta e eu quero que você me dê sua resposta. Por favor, não fique se escondendo de mim. Olha, então é melhor eu só ir embora e me deixar pensando o resto do dia, tá? Não, não. Porque eu ia deixar você sozinha enrolando as coisas. Além disso... Além disso, eu não... Eu não vou negar que... Que me faz muito bem ficar perto de você. É, pra mim também. Sinceramente, Sol, você não sabe como eu queria dizer a razão real e absoluta, pela qual eu... Pela qual... Bom, porque... Porque não posso ficar longe de você. Porque... Eu... Eu tenho medo. Eu tenho medo de sua possível reação. Não, não, não. Tudo bem, tudo bem. Você tem razão. É melhor pra nós dois não tocarmos mais no assunto. E também... Você tem suas coisas, sua empresa. Sua família, seus sonhos. É, mas... Nem por isso... Nós temos que mudar o que já temos até agora. Isso... É o que eu quero que você entenda, Sol. É verdade. Eu... Eu prometo que... Que eu não... Olha, Sol, eu sou honesto quando eu digo que não quero ter mais do que nós já temos. É verdade. Eu... Prometo manter a distância se... Se você prometer permitir que eu a ajude. E... Eu prometo... Permitir que me ajude. Vou continuar sendo sua amiga e... E vou voltar a trabalhar na revista. Essa... Essa é a menina Sol. Um Sol... Um Sol... De verdade. Olha, Carlota. Se você suspeitava dessa mulher, devia ter motivo. Você sabe que nós mulheres temos um sexto sentido, filha. Ah, e quando suspeitamos o marido... É porque alguém está por aí se engraçando com ele, certo? Não, mamãe. E espera um pouquinho. Você está esquecendo de um detalhe. Que detalhe? Que se essa menina está grávida... Desce a prova, mamãe. Ou já esqueceu que o Maurício não pode ter filhos. Hã? Meu Deus. Isso sim é um detalhe. Ai, sinceramente... Isso parece uma loucura, mamãe. Eu olho pra mim e sinto... Um treco. Como é possível que eu tenha ido à casa dela por ciúme? Hã? Eu que tanto critico você pelo ciúme que sente do papai. Ai, não pode ser. Eu não posso acreditar... Que eu cheguei a correr atrás de uma menininha de 17 anos. Ai, ama tanto assim o seu marido? Não é só por amá-lo, mamãe. Mas é que ninguém vai roubar o que é meu, o que me pertence. Eu não sou o tipo de mulher que nenhum homem... Nem mesmo o Maurício deixe de lado e me atire no lixo. Não, mamãe. Nunca! Ei, em que está pensando? Ah, não, nada, nada, nada. É, não, acontece que... Ai, Maurício. É, você é bom demais. Você, você quer me ajudar, quer ficar comigo, quer me apoiar. Ai, insiste pra que eu volte pro meu trabalho e prometeu que não vai haver mais nada entre a gente. E assim será. É muito bonito da sua parte. Não querer nada em troca. Bom, peraí, mas também não é bem... não é bem assim. Por quê? Você está esperando alguma coisa de mim? Além da minha amizade e do carinho que há entre a gente? Bom, eu... É porque eu não sinto isso. Eu não sei se você entende, eu... Eu seria capaz de fazer qualquer coisa por você sem esperar nada em troca. E é isso que você sente, Maurício? O que é que é isso, Nicolau? Olha só! O negócio dos pastéis está tão bom que você comprou um carrinho, né? Calma, tio. Estamos quase. Eu já contei mais de um milhão de pastéis. Pra ver se algum dia chegaremos ao número que precisamos... Pra comprar uma nave como essa. Uma nave como essa. E, Nicolau, de quem é essa nave? Sua. Apareceu por aqui uma tal de Paula. E deixou isso de presente. Ou você não gostou? Não, eu gostei. Eu gostei. Mas, vem cá. Sabe do que eu gosto mais? O quê? Sabe do que eu gosto mais? Que você, seu vilãozinho, me diga de quem é esse carro. Ou você não sabe? De um sujeito que está lá dentro falando com a Joana. Eu... Eu acho que não devemos tentar definir isso e... É... É indubitável que... Que nós sentimos algo um pelo outro. É, eu sei. Eu sei. Eu compreendo... Que você sente... Alguma coisa por mim, mas também compreendo... Que não pode me dizer. Mas, nisso, você não pode ter dúvidas, Sol. Eu sinto algo muito especial por você. Obrigada. Obrigada por... Por gostar de mim e não pedir nada em troca. Bom, então, eu... Amanhã... Amanhã é bem cedo, eu te espero lá na revista. Certo? Tá. Tá bem. Pontualmente. Como um sol. Bom, tá bem. E se o senhor está dizendo, assim será. Como um sol. Até amanhã. Tá. Até amanhã. Menininha, o Maurício está por aí? Desculpe, disse alguma coisa? Não me escutou? Não. Estava ocupada com o meu trabalho. Ah, quero saber se o Maurício está por aí. Não, dona Desirê. Ele não se encontra. E também não sei se vai voltar ou não. É, com licença. Com licença. Comigo terá toda a licença que desejar no mundo, senhorita. Obrigada. De nada. As ordens. Mas, de maneira alguma, a deixarei para trás, senhorita Inês. Bom, eu tenho... Eu tenho que ir. Não, peraí. Calma. O senhor ainda não disse por que teve que voltar aqui em casa? Bom, eu vim tentar convencer a Joana a voltar para trabalhar na revista. E o que aconteceu? Conseguiu o objetivo? Ô, Titi, fala sério. Depois a gente conversa e eu te conto, tá legal? O Maurício... Eu já vou. O senhor Maurício tem que ir embora. Ele tem mais o que fazer. Depois de tudo que conversamos, eu acho que já ficou claro. É. Então, amanhã, eu te espero no seu local de trabalho, tá? Tá. Eu não quero abusar com a minha presença obrigada nesta casa. Bom, Manuel... Tá louco. Até amanhã. Amanhã? Tá, até amanhã. Agora sim, Joana Virgem. Amanhã, sua história sairá do anonimato para se transformar em notícia de interesse nacional. Sim, senhora. Vamos. Bem, quando todas as pessoas do bairro descobriram que aquele montão de milagres eram feitos pela Joana com aquele atestado que deram, desde esse dia, começaram a trazer flores e mais flores e acenderam não sei quantas velas. Ou o senhor não acredita que a Joana faz milagres? Ah, ah, não, 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 sim, claro, claro. Com certeza eu acredito. Aliás, eu estou convencido de que, pelo menos, pelo menos comigo a Joana está fazendo um milagre. bom, bom, foi um prazer conhecê-lo, tá, Guri? Espera, moço, não vai comprar aquele pastelzinho que disse? Olha, já acabaram, mas eu guardei um para o senhor, só para o senhor. Ah, tá legal, então me dá aí. Bendito seja Deus, nossa. Mas o que aquele homem fazia na minha casa? Ah, espera aí, eu vou dizer uma coisa sinceramente. Eu teria esperado essa reação da minha avó, da minha mãe, mas de você. Ai, Tite, você não confia em mim? Joana, não me provoca, por favor. Olha, se eu não confiasse em você, eu não estaria aqui que nem um bobo, esperando você explicar o que esse cara fazia aqui em casa. Eu só não insisti para que ele explicasse, porque eu respeito você. Ah, tá, até parece que eu estava fazendo alguma coisa demais. Que droga, não me acompanha, que eu não sou na vela. Ah, então acontece que o Maurício de la Vega, que tem muita coisa para fazer, vem aqui em casa visitar você e você acha que isso não é suspeito. Então, o que é suspeito para você? Ah, eu sei lá, Tite, mas que mania que vocês têm, ninguém me entende, levam tudo na maldade. Ah. Ai, caramba, será que é difícil de acreditar que realmente existe alguém neste mundo que quer me ajudar sem me pedir nada em troca? Que droga! Tá bom, tá bom, tá, tá, tá. Olha, olha, Joana, eu não sei, eu acho isso muito estranho. Por que você acha que ele escolheu justamente você? Por que você não perguntou? Por que ele quer ser o seu anjo da guarda? Me diz? Sei lá, como é que eu vou saber? Ah, mas por que não, Tite? Vai, me diz, por que não? Olha, sinceramente, eu não sei, porque é tão difícil de entender isso. Olha, eu penso, eu penso que Deus nunca abandona a gente, sabe? E se aconteceu tudo isso, era para eu aprender, para eu crescer, né? E ao mesmo tempo, ele mandou esse anjo da guarda que estava aqui para me estender a mão, para me ajudar. A senhora viu a nave, dona Sucena, coisa fina. Escuta aqui, Nicolau, você quer me dizer o que esse homem fazia na minha casa? Vem perguntar para mim, dona Sucena, pergunta para Joana. Foi ela quem ficou lá dentro, conversando com ele. Ai, meu Deus, eu não sei até onde vou aguentar. Por favor, me dá aqui essa bolsa, por favor. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu posso levar para sua casa. Aqui está bem, Paulo, por favor, deixa aqui, deixa aqui. Obrigada, obrigada. Vai embora agora, vai, vai, vai. Eu agradeço muito, tá? Sabe o que acontece? É que às vezes eu esqueço que você é uma garotinha, uma garotinha linda. Mas espera aí, Joana, o que é isso, anjo? Ué, por que não, Tite? Fala sério, por que não? Me diz, mas que saco. Você não acredita nos anjos? Ah, Manoel, você não acredita que... Que lá de cima disseram, tá bom, Joana, terá que viver uma coisa muito feia. Mas eu estou enviando este anjo para te ajudar. Ai, Tite, também não é tão difícil. Mas que palhaçada é essa? O que aquele senhor fazia na minha casa? É que eu suspeito que aqui o problema não é necessariamente a Joana, sabe? Eu acho que ela é uma desculpa para que essa competição venha à tona. Não. Joana não é uma desculpa para competir com o Maurício. Você está enganada, Enriqueta. Está enganada. Essa menina recebeu aqui aquele homem sozinha. E por isso você estava tão nervosa, né? Porque você marcou o encontro aqui com ele. Porque você estava esperando que a sua mãe e eu saíssemos para ficar sozinha com ele. Peraí, vó. O que você está dizendo? Eu não sabia. Ah, tá. Não sabia. Ai, meu Deus, meu Deus. Mas o que eu fiz para merecer tamanho castigo? Eu tinha tanta esperança em você, Joana. E você ficou igualzinha à sua mãe. O quê? Oh, mamãe, o que é isso? Para de besteira, por favor, mamãe. Ah, mas você também, Manuel Ramon. Por que vocês não acabam de me matar de uma vez para ficarem sozinhos à vontade? Mamãe, para com essa gritaria. Fica calma. Eu garanto que não aconteceu nada. Então, quer dizer que para você isso é muito normal, não é? Que esse senhor casado venha ver a Joana toda hora. E para piorar, aproveitando que está sozinha. Para você é muito normal. Manuel, qualquer homem decente teria ido embora ao ver que essa menina não tinha ninguém aqui responsável. Ai, por favor, vó. Isso é ridículo. Ele não tinha nem ideia de que não tinha ninguém em casa. Só eu. Ele não é de vinho. Mas, mas, é verdade. Eu admito que é meio fora do comum. Esse sujeito visita a Joana aqui em casa. E por outro lado, eu garanto que ele quer ajudá-la sem esperar nada em troca. Ele quer ajudá-la de verdade. Ah, sim. Claro, claro. Honestamente, filho. Honestamente. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês dois. No dia em que eu vir, a Joana dizendo a esse senhor que está grávida, nesse dia eu quero saber se ele quer alguma coisa ou não com ela. O que isso tem a ver, vó? Muito, filha. Porque nesse momento, seu príncipe, o muito rico, o muito elegante, desaparecerá num passe de mágica. Se o senhor tem mesmo carinho pela Joana, então deixa ela em paz, seu Maurício. Fui até a sua casa e não fui capaz de dizer que tudo o que você está passando aconteceu por engano. Não engano que pra mim é um milagre. Por que é isso? Pra mim, a sua gravidez é a coisa mais importante que aconteceu na minha vida. Mas e... e pra você, menino? Esse erro pra você é mais uma complicação na vida? Eu não tô nem aí pro que a minha avó diz. Ela tem a mente poluída por causa do que aconteceu com a minha mãe e com ela. Mas eu não tenho que ser igual. Ai, não. Ai, Maurício é diferente. É bonito. Romântico. Até gosta dessas estrelas. Ai, meu Deus. Toda vez que eu vejo ele, eu fico sem ar. Acho que algum dia eu vou desmaiar. Ai, não. Não? Eu não sabia que o amor era assim. A gente não consegue pensar em mais nada. Que milagre você por aqui tão cedo. Milagre? Os milagres são mais importantes, Carlota. E comovem até os sem-fé. Tá bom. Pra mim, o milagre é você. Ou melhor, você e eu. Aqui, sentados de tarde, em casa. É, eu escapei da revista. Ai, que coisa boa. Isso é, se não houve nenhum problema. Não, não, não. Tudo bem, tudo bem. Eu até poderia dizer que... Tomara que ninguém saia prejudicado. Mas... Bom, Carlota... A verdade é que para mim, tudo está saindo bem melhor do que eu esperava. Olha aqui. Ai de você, ai de você, Nicolau. Se eu ficar sabendo que você amanhã não vai para a escola. Não, senhora. Não importa o que eu faço agora. Mas então, o que importa? Por favor, me diga. Nosso negócio, dona Sucena, o que mais seria? Não vê que... Se a senhora ficar sozinha com essa gente, querendo suquinho, querendo pastel, a senhora pode se descuidar e até levar um grande calote. Ah, não, filho. Olha, se essa é a sua grande preocupação, você pode ir tranquilinho para a sua escola, filho. Porque a Sucena velhinha que você está vendo ainda tem as pilhas novinhas e ninguém vai me dar calote, como você disse. O que é isso? Que cartão é esse? Isso que quem me deu... Foi um homem que veio pedir o milagre da Joana. Mas aqui diz jornalista. Ah, ele é amigo meu. Joana, a virgem, mora num bairro da capital. Desculpa, mãe, foi mal, foi mal. Eu vou desligar, eu vou desligar, eu vou desligar. Cala a boca, cala a boca. Cala a boca. Meu Deus. Perdão, perdão. Meu amor, onde é que você vai assim tão arrumadinha? Ah, é, 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 mãe, sabe o que que é? É que eu não consegui falar com você ontem porque... É porque eu não tive tempo, sabe? É, não deu tempo mesmo. É... Acontece que eu tomei uma decisão. Eu... Eu vou voltar pra revista. Oi, querido. Oi, como está? Me dá o de sempre, por favor? Tá bem, aqui está, prontinho. Tem o jornal e tudo o que você pediu. Toma. Ok? Obrigada. Obrigada. Ai, como ela demora. Inês, vem rápido, vai ler o jornal agora. Menina, que coisa, vem logo. Que coisa, gente. Vem logo, anda. Vem logo. Demora. Puxa, como demorou. Anda. Joana, a virgem, mora num bairro da capital, exclusivo. Ah, filha, você vai voltar a trabalhar em outra revista? Como assim? Não me contou nada? Não, 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 mamãe, não é em outra revista. É na mesma. Na mesma. Ah, na... Ai, 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 me deu uma câimbra. A do Maurício de la Vega, filha? É, é naquela, mãe, naquela. Ah, mas o que aconteceu com seus argumentos? Você esqueceu tudo, minha filha? O que foi que aconteceu? Não, 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 nada, não aconteceu nada, mãe. Acontece que eu andei pensando melhor, e você sabe que a gente falou sobre isso, e você me disse o colégio ou a revista. E como realmente eu gosto mais da segunda opção, então eu pensei melhor, e eu vou, é, eu vou voltar, mãe. Eu vou voltar a trabalhar na revista. É, não precisa se preocupar com nada, tá? Não se preocupa com isso, não, tá ligado? Não, 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 não. Vem me enrolar, não. Não. Alguma coisa muito importante tem que ter feito você mudar de opinião, porque você nunca foi uma pessoa que um dia pensa uma coisa, e outro dia pensa outra, como uma desmiolada. Oh, mãe, deixa, deixa eu te explicar, tá? Você sabe que eu disse que eu não podia assumir essa, essa grande responsabilidade que o seu Maurício Della Vega tinha me dado como fotógrafa, mas depois eu pensei bem, sabe? Por que eu tenho que ficar agindo assim, como uma menininha, né? Não, 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 eu não posso, não, eu não me sinto capaz. Não, eu tenho que mostrar pra mim mesma que, que eu sou capaz de fazer esse trabalho, não é não? E, afinal de contas, eu tô de experiência por um mês, né? E, no fim, eu decido se eu vou ficar ou não. E, e se eu fizer bem o meu trabalho, aí eu vejo, se eu fico na revista. Tá? E agora eu tenho que ir, mãe. Até loguinho. Depois a gente conversa, tá bom? Dorme bem, sonha com os anjos. Tchauzinho, tá? Fui. Ai, calma, gente. Que coisa? Você vai comer justo agora? Espera, peraí. O ônibus já chegou, não, Inês? E depois você vai ficar usando a minha mochila pra pagar essas cacaradas? Ah, aguarde isso também. Não, não, pode parar, que chatice, que coisa. Vamos acabar perdendo o ônibus, olha só. Ah, meu amor, que coisa. O problema é que eu tenho que terminar o meu trabalho bem cedo. Entra de novo, é minha boca. Não, não vou calar, não, não vou calar, minha boca. Não, não, não vou. Ah, sempre me enchendo de coisas, que brincadeira de mau gosto, não. Ai, sente-se, Joana, não é assim que a gente come, filha. Ah, não, vó, se eu sentar eu vou ficar lerda. Ai, sei lá, não tô entendendo. Ultimamente eu tô com sono. Não sabe o que está acontecendo? Que? E também não percebeu que a roupa não está mais cabendo, filha. Tu tá dizendo que eu tô gorda? Ah, não. Não, minha roupa tá entrando direitinho. Eu não disse isso, filha. Você está ficando mais volumosa, mais mulher. Ah, não, vó, fala sério, senão eu subo e troco de roupa. Ai, não, minha filha, eu não disse que estava feia. Ai, fala aí, vó, eu tô muito vulgar. Não, filha. Bem, você está um pouco peituda, né? Mas o resto tudo está muito bem. Ô, vó, você tá maluca? Eu não tô peituda nada, tá? Eu sempre fui assim, é tudo pequenininho. Para de palhaçada, tá? Eu tô igualzinha, deixa de ser boba. Não sabe brincar, só dá brincadeira. Bom dia, bom dia, bom dia. Ai, bom dia, filha. Sua bênção, mamãe. Ah, bom dia, filha. Hum, que color é essa? Onde vai ter uma arrumadinha essa outra? Não me diga que o ferro da Paula estragou outra vez, hein? É verdade, isso não é roupa de correr, não. Ah, é? Como é que eu tô? Eu tô bem? Tá bonito. Hum, que bom. Ainda bem. Quer dizer, eu tô contente que você tenha gostado, porque hoje eu vou com você para o trabalho. O quê? Ah, meu amor, já terminou os exercícios? Sim, sim, claro. Já viu a hora? Ah, eu fiquei dormindo quando saiu da cama. Será que hoje você vai para a revista, Joana? Só espero que não mude de ideia na última hora. Ah, calma, Carlota. Viu? Pouco a pouco, tudo volta a ser como era. Será que a minha filha ficou louca? Então agora ela quer voltar para a revista depois daquele discurso que ela fez ontem. Não, não. Você sabe o que é isso? Você já se apaixonou muitas vezes. A verdade é que ela não me convenceu com a história que me contou. Eu devia descer e perguntar o que aconteceu. Quero saber mais, não pode ser. Você sabe que o que a leva a voltar é forte demais. Eu acho que nem ela mesmo sabe o que é. Não, eu acho que vou descer e vou falar com ela. Ai, minha pobre filha. Ai, 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 ai. Ai, ai. Ai, eu estou com dor na panturrilha. Ai, ai, meu Deus. Quando é que eu vou começar a me acostumar com esse spinning? Se não fosse por aquele colírio musculoso, há muito tempo eu teria jogado a toalha. O que você está fazendo? Estou pensando. Vou pegar um pouquinho, porque senão você vai acabar com tudo, pensando tanto, meu amigo. E então? E então o que? Eu não sei. Em que está pensando? O que está deixando você assim? Nada. Eu achei que... Tinha certeza. Certeza de quê? Carlos, você acha que de alguma maneira eu estou competindo com o Maurício? Calma aí. Competindo com o Maurício? Mas como assim? É isso, com o Maurício. Sério, você nunca pensou na possibilidade de eu, é... Estar fabricando essa obsessão pela fotógrafa para inventar uma desculpa, sabe? Para competir diretamente com o Maurício. Bom, talvez... Sim, não sei, quem sabe? Talvez. Talvez o quê? Talvez o quê? Ficou gago, fala logo. Bem, é que... De repente, Davi, não sei. Não sei, quem sabe? Quem sabe? Pode ser. Ai, olha a hora. Até mais, meninas. Tchau. Gente, eu também vou correndo, porque eu quero entrar na internet. E eu vou aproveitar que é bem cedinho e vou tirar teu banheiro. Tá, Dora, mas vai logo. Eu também quero ir. Isso, isso. Isso, isso, isso. Eu estou a teu lado quero viver Se enfim, o céu se torna gris Dime o que fazer se não estás aqui Eu estou a teu lado quero viver Sigo ou eu quero viver Obrigado.